Olá, alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. É isso mesmo, estamos criando... Eu? Estamos? Eu estou criando várias videoaulas de animação. É isso mesmo, vamos continuar. E para isso, eu vou clicar em Ficheiro, Novo. O tamanho será 300x300 e nós temos já a nossa área de pintura. Vou clicar em Filtros, Animação. Na videoaula anterior, a gente aprendeu a utilizar a esfera giratória. Agora vamos aprender a função de Misturar. Eu vou clicar nela. Ela me abre as opções padrões, que são os quadros intermediários, o valor que está em 3, Raio de Desfocamento Máximo, que está em 0. E o que eu posso fazer aqui? Clicar em OK. Se eu modificar, fizer qualquer alteração, eu reinicio. E vou clicar em OK para ver como é essa animação. Cliquei. Já me apareceu uma mensagem aqui de aviso. Mensagem Misturar. A animação de Misturar requer pelo menos 3 camadas. A gente tem 3 camadas? Não. A gente tem apenas 1 camada de fundo. Para que a gente possa fazer essa animação, a gente precisa criar 3 camadas. E para que a gente misture, olha o nome do filtro, Misturar. Então, se a gente tiver camadas com tonalidades de cores diferentes, a gente vai conseguir criar uma animação bem interessante. Para isso, eu vou clicar na tonalidade de preto. Vou vir aqui em azul. E vou escolher 3 tonalidades do azul. Uma, a primeira. Pode ser azul mais escuro. Vou clicar no balde de tinta. E preencher a primeira camada. Duplico ela. Crio uma nova camada. E temos aqui a segunda camada com fundo transparente. Nessa segunda camada, eu vou vir na mesma cor que eu usei de azul escuro. Vou clicar nela um pouquinho mais claro. E vou preencher. Então, já temos a camada azul mais escuro. A azul mais claro. Terceira camada. OK. E essa terceira camada será um azul mais claro ainda. Vamos lá. Cliquei na camada. Preenchi. Olha só. Se eu clicar em simplesmente filtros, animação e reproduzir, sem adicionar esse efeito misturar, vamos ver como que vai ficar somente isso aqui que a gente fez manualmente, reproduzir. Então, eu cliquei em reproduzir. A gente irá ver o efeito que irá aparecer nessas três camadas. Está aqui reproduzir, vou clicar. Olha só o que ele fez. Velocidade 1x, 10 fps. E temos aqui. Ele está fazendo a animação passando pelas três camadas. Pelos três quadros. Que também podemos chamar assim. Agora, eu vou em filtros, animação e vou aplicar esse filtro, misturar. E misturar, por enquanto, vamos deixar quadros intermediários em três. Estarei clicando em OK. O que ele está fazendo? Aquele mesmo objeto, olha só. Primeira área de pintura, segunda área de pintura. A primeira, a gente tinha três camadas. Se a gente voltar em filtros, animação, misturar, olha essa opção. Quadros intermediários. Qual o valor que está aqui? Três. O que são esses quadros intermediários? Então, a gente tem a intermediação entre a primeira e segunda camada. Entre a segunda e terceira camada. Então, são quadros, são camadas que podem ser chamadas de quadros. Então, nós temos quadros que têm uma transição entre eles. O que aconteceu? Olha só. Aqui a gente tem mais filtros, animação, misturar. Mais o que? Quadros intermediários. E qual o valor? Três. Então, ele criou, entre um e outro, mais três quadros intermediários. Agora, estarei clicando em animação. E dessa vez, vou clicar em reproduzir para ver se ficou diferente. A gente visualizou o primeiro desenho. Agora, vamos ver como que fica o segundo desenho. Olha só o efeito, como ficou bem diferente. Por que você percebe mais cores passando e ir mais devagar? Porque agora a gente tem mais camadas. E o filtro faz isso. Se a gente adicionar um texto aqui, vai criar um efeito interessante. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, TV Guarapa. Opa. TV Guarapa. Tonalidade dela. Posso escolher branco. tamanho 40, fonte, segói. Isso. Vou alinhar ela, como a gente já sabe, né? Centralizado. E temos aqui. Agora, temos mais uma camada de texto. Eu vou em filtros. Animação. Misturar. Com a mesma configuração, eu vou clicar em OK. Então, agora, a partir de agora, ele irá criar esses quadros intermediários com todos os meus objetos. Perceba que existe uma variação aqui do texto. Olha só. Clico em filtros, animação, reproduzir. Então, eu quero ver como ficou agora com apenas um texto que eu adicionei. Reproduzir. Olha só. Podemos personalizar ainda mais essa animação? Podemos. Filtros, animação. Misturar. Temos a opção de raio de desfocamento máximo. Eu vou colocar aqui 300. E vou clicar em OK. Agora, ele vai adicionar um efeito, um... Mais efeito, né? Cada camada. Pode ser que leve mais um pouquinho de tempo. Então, quadros intermediários 3. Esses quadros intermediários podem ser aumentados para 6, para 9, para o valor que você quiser? Pode. Ele vai criar mais quadros intermediários. Então, está fazendo a suavização. Aplicando. Percebam que... Quando eu coloquei raio de desfocamento máximo em 300, e antes era 0, para aplicar o mesmo efeito, agora está levando mais tempo que antes. Isso é porque, para fazer isso, ele requer mais um recurso da máquina, e irá trabalhar mais detalhadamente cada camada. E acaba logo, por favor, que já falei bastante. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Eu quero ver se, realmente, esse desfocamento máximo está no valor 300, vai fazer alguma diferença. Eu posso até colocar aqui 0,5 para ver o efeito. Olha que interessante. Esse desfocamento, que ele fez um desfoque em cada camada, no outro não tinha. No outro tinha o preenchimento da tonalidade da camada azul total. Desfocamento 300, ele vai criar esse desfocamento bem maior, e é esse efeito que se aplica. Então, existe outras formas de combinar. Você pode fazer isso aqui com várias imagens, com fotografias, com desenho. Você poderia, por exemplo, cada camada, você acrescentar algum efeito que você queira. Por exemplo, vim em pincel, colocar 50 aqui, quiser colocar uma estrela, várias estrelas, círculos. Esse pincel aqui é muito legal. Olha só. Então, o filtro, ele só mistura ali, aplica os efeitos, mas com esse mesmo filtro, você cria infinitas animações, dependendo de como será cada camada. Lembrando que o valor mínimo de camadas é 3, você pode fazer 4, 5, e assim por diante. E cada um tendo um desenho diferente, ele vai misturar tudo isso, e vai aumentar o número de cada camada, que vai dar esse efeito. Então, concluímos essa videoaula. Fique atento ao nosso canal. Se gostaram da videoaula do canal, um pouquinho de mim, alguma coisa que te agradou, por favor, peço que se inscrevam. Porque é assim, você receberá no seu canal, sempre que tiver uma nova videoaula, você receberá. Ela vai falar, ó, tá aqui a nova videoaula, foi lançada até o dia. As atualizações e tudo mais. A gente tem mais conteúdo interativo. E dê uma olhada lá na página inicial, youtube.com.br tvguarapa. E dê uma olhada lá na página inicial, e dê uma olhada lá na página inicial, e dê uma olhada lá na página inicial.